Música É isso ai galera eu sou o PG Nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo Acredite segunda-feira E a turma nessa animação toda Passou tarde paraquedos Vocês são 6 De quem foi a ideia? Foi da Mara A Mara sempre leva vocês para sair roubada Eu acho que essa vai ser a melhor Vai ser a melhor Tenho certeza Céu lindo e maravilhoso Estou ansiosa Quatro quilômetros de altura para a gente jogar lá de cima 220 km por hora Vamos lá? Chegou nossa hora garoto É isso ai Música 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 Ai meu Deus, agora não tem volta, agora tem que descer de todo jeito, é opção, tem que descer. E aí como é que tá o passeio? A gente tá na nuvem, né? Tá na nuvem, é. Mas eu tô, eu confesso que eu tô assim, sabe, meio sem entender o que eu confuso. De coração. Ai, eu não sei nem dele mais, já nem sei. Olha que lindo, olha que lindo. Eu não sei mais nada, eu não sei mais nada, eu só tô aqui. Ó, nós estamos chegando no meio do caminho agora. No meio. Aproveita o veículo todo, daqui a pouco a gente joga naquela porta lá, falou? Com certeza, ele vai descer, né? Apreche a ver. O que é isso? Eu vou gritar! Eu vou gritar! Eu vou gritar! Eu vou gritar! Caramba! Que loucura! Super! Super! Gente! Olha para o lado da frente! Vamos! 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 Que bom! Parabéns pela conquista! Obrigado por ter vindo a São Paulo! Obrigada! Obrigada! Agora que eu estou tremendo! Deleia! Ai! Crianças! Olha a mãe! Ai! Minha mãe soube de meu! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!